Sábado 5 de agosto de 2023, um dia que vai ficar marcado para sempre na vida do jovem Félix Sebastião Neto. Em terra firme ainda, fui pegar o cesto do balão para virá-lo de frente para o pessoal. No que eu peguei na alça do cesto para virá-lo, deu uma rajada de vento, aonde aconteceu dele subir rapidamente, levando a altura muito rápido. Foi aonde que a minha mão esquerda ficou presa e fui levar a minha direita para me soltar, acabei ficando preso também. Esse vídeo foi gravado por um turista que estava próximo de onde aconteceu o incidente. Félix Sebastião, de 18 anos, é quem aparece nas imagens, pendurado no cesto de um balão que chegou a 15 metros de altura. Ele ficou cerca de 10 minutos preso até que pula de uma altura de aproximadamente 3 metros. O vídeo é desesperador, mas a experiência que ele tem com o balonismo fez a diferença naquela hora. O Félix disse que tentou manter a calma, mas confessa que pensou no pior. Eu pensei que eu ia morrer. Na hora que o balão chegou na sua altura máxima mesmo, eu falei, se eu cair aqui já era. Morri. Então ali passa um filme na cabeça da gente que a gente lembra de tudo, mas na mesma hora a gente não quer lembrar de nada. A gente quer simplesmente se soltar dali e sair dali ileso. Esse é o local onde tudo aconteceu. Um dos pontos de decolagem de balão aqui de Pirinópolis. Os voos acontecem diariamente, sempre ao nascer ou pôr do sol. Mesmo tendo enfrentado o maior perigo da vida, o Félix Sebastião diz estar pronto para novas aventuras. Estamos recuperando para, se Deus quiser, semana que vem agora já partir para outro voo de novo. Se você tem a oportunidade de voar, de conhecer, voe, experimente, fique tranquilo. É uma sensação boa, é uma coisa que mais nunca você vai esquecer.